Música Moço, você pode me dar uma carona para a cidade? Estou com a perna machucada Eu te dou uma carona, vou ser todo sujo aí Ainda mais que um cachorro entrar no meu carro Sai fora, moleque Música Ué, o que aconteceu? Música Música Nossa, e agora, hein? A água do radiador baixou Música Moço, o que aconteceu? A água do radiador baixou, o carro não quer pegar Minha água? Sério? Pode usá-la Obrigado, viu? Eu te tratei ali tão mal Pode usá-la Música Moço, você quebrou o meu galho, muito obrigado O que eu posso fazer para lhe compensar? Eu só quero uma carona, se puder me ajudar Eu levo sim, vamos Pode deixar o cachorro que eu levo Tá certo, obrigado Música Música Moço, você tem algo para mim comer? Tenho sim, tenho uns biscoitinhos aí, pode comer Sério? Sério, pode comer Obrigado, eu estava morrendo de fome Tá, pode comer, viu? Música